Novilã News, resumo de novelas A Força do Querer, capítulo 58 Bibi tenta se explicar para o delegado e Caio apoia Jace e Bibi se enfrentam Bibi exige que Heleninha confirme seu álibi para a polícia Sibeli avisa Dantas e Shirley que decidiu viajar Incentivada por Zu, Joyce visita Eugênio em seu escritório Joyce e Eugênio combinam de viajar juntos e Mira avisa Irene Zeca prepara seu ônibus com a ajuda de Geisa Irene sabota o suco de Joyce que sofre uma reação alérgica E desmarca sua viagem com Eugênio Passa-se um ano